Do noticiário de Destaque Nacional, vamos a Nova Iorque com o assunto de destaque nas páginas dos jornais do mundo. O chefe de Estado do Vaticano está em visita histórica ao Reino Unido, país que até agora só tinha recebido o Papa João Paulo II em 82. Mas apesar da demora, Bento XVI não está sendo recebido com muito entusiasmo, né Sandra? Nem um pouco, né Sérgio? 60% dos britânicos criticaram o governo por gastar 38 milhões de dólares com a visita no momento em que o primeiro-ministro David Cameron não para de cortar gastos. Logo que ele assumiu, ele disse que queria reduzir o tamanho do Estado britânico em 25%. E para isso ele anunciou que ia tomar umas medidas bem impopulares. Ia aumentar o imposto sobre o consumo e demitir funcionários públicos. E ainda não foram nem vendidos todos os ingressos para nenhuma das cerimônias que o Papa vai participar. Pode ser por causa do preço, quase 70 reais, né, da nossa moeda. Mas pode ser também um pouco de falta de carisma do atual Papa, né? Quando o Papa João Paulo II teve por lá, 28 anos atrás, como você estava dizendo, né? As missas eram de graça, mas ficaram lotadas. Não foi só o fato dele ser muito carismático, mas também era a primeira visita de um Papa à Inglaterra, né? Agora, Sandra, não é só por isso que os britânicos estão protestando nessa visita do Papa, né? Pois é, Sérgio. Vários grupos agora, né, eles dizem que vão protestar porque eles querem que os casos de abuso contra menores, né, por sacerdotes sejam levados à justiça e os padres pedófilos sejam mandados para a cadeia. Tem gente que vai ainda mais longe e diz que quer processar a igreja como se a igreja fosse uma empresa e os padres fossem funcionários dessa empresa, né? Apesar do Papa ter criticado esses sacerdotes, na época que ele ainda era cardeal, o Josef Ratzinger, né, ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E é essa a congregação que fiscaliza o trabalho dos sacerdotes. Existem várias denúncias de que o Papa atual, o Papa Bento XVI, teria acobertado esses padres pedófilos. E, Sandra, surpreendentemente, o Papa Bento XVI aproveitou para falar desses temas polêmicos nessa viagem ao Reino Unido, né? É, ele não fugiu de nenhuma pergunta dos jornalistas que fizeram ainda na viagem dentro do avião, né, ele, a caminho da Inglaterra, ele criticou esses escândalos envolvendo os padres, né, que abusaram de crianças, disse que ficava chocado com a perversão desses sacerdotes e falou que quer oferecer a essas vítimas, ajuda material, psicológica, espiritual. Na missa de Glasgow, que ele rezou hoje, né, reuniu 70 mil pessoas, ele disse que os jovens devem também se afastar das tentações das drogas e do sexo, né, quer dizer, três temas bastante polêmicos. Mas pode ser uma forma de tentar buscar a popularidade perdida pela Igreja nos últimos tempos com esses escândalos de pedofilia, né, Sérgio? É, Sandra, e o catolicismo no Reino Unido, lembrando, a minoria tem cerca de 9%, tem movimento para o Papa se aproximar dos anglicanos? É, o Papa já fez vários gestos, o Papa Bento XVI, vários gestos para se aproximar de algumas religiões, né, dos ortodoxos, da Grécia e da Rússia, também visitou lá em Istambul mesquitas importantes para tentar se aproximar do islamismo, e lá na Inglaterra, ele recentemente aprovou uma lei que permite que praticantes do anglicismo e sacerdotes da Igreja Anglicana possam se converter ao catolicismo. É uma forma de tentar atrair pessoas de uma religião para outra, né, o Papa criou essa norma para atrair principalmente os fés que estão insatisfeitos com a ordenação de mulheres e gays assumidos, né, pela Igreja Anglicana. As duas igrejas, a gente sabe, foram separadas em 1534, quando o rei Henrique VIII não conseguiu a permissão de Roma para se separar da católica rainha Isabel de Castela, e aí ele resolveu fundar uma igreja liderada pelos reis britânicos, Sérgio.